O que é fêmea rádio do jeito que você gosta agora meu dia e cinco e eu tô de volta em mais um Conectado Poder sabadão hora do almoço a turma toda aí em todo o Distrito Federal na região do entorno também quem não tá almoçando tá se preparando para isso e olha hoje aqui Powerfield mais uma vez reunido com Zinhão e Rodrigo Mercurso boa tarde pra vocês. Boa tarde Sandrão boa tarde Zinhão. O que que é essa invenção? O que que tá acontecendo aí meu querido Rodrigo Mercurso? É pra poder pegar o áudio aqui no Facebook. Ah é, câmera com fone. É isso. É o câmera fone. O Rodrigo é um ser humano que precisa ser estudado. Isso aí é o que? FaceTime? Tá na linha do Facebook ou você tá gravando? Só na linha do Facebook. É o FaceTime fone. Ao vivasso. É no seu Facebook? É isso mesmo. Qual é o seu Facebook meu querido Rodrigo Mercurso? Só coloca lá Rodrigo Mercurso que você vai ver que o Zinhão cortou o cabelo. Tá bonitão agora. Tô bonito? Não tô bonito? Tá bonitaço. Só duas pessoas me acham bonito no mundo. Você e mamãe. Oh coisa boa. Chegou a me dar palpitação agora. Olha só, hoje nós estamos recebendo aqui a deputada de Cetá, o Celina Leão, viu? Que beleza deputada. Finalmente, hein? É, finalmente. Deu certo, né? Deu certo, agora deu. Agora, antes de bater um papo aqui com a deputada, eu quero saber o seguinte, ó. Nossa enquete de hoje tá valendo convite pra peça do G7 Casais Felizes Emagrecem Juntos, viu? E eu quero que a turma comente enviando um áudio pro nosso WhatsApp aqui, o 99320-8474, respondendo a seguinte provocação. O ex-presidente Lula tem razão em dizer que é vítima das investigações da Operação Lava Jato? 99320-8474. Eu falei até sorrindo, hein, Zion? Eu sou vítima, companheira. Não, pá, não. Eu sou vítima. Eu não sei de nada. Eu fico consternado com isso. Eu não sei de nada. Ele tá tentando presidir o partido de novo, né? Vocês viram que ele mudou as regras lá da eleição da nova diretoria do Partido Nacional. Eu não mudei nada, companheira. É o pessoal que quer que eu volte a ser presidente novamente. É impressionante, viu? É impressionante. Mas, enfim, 99320-8474, a deputada Celina Leão tá à disposição também. Se quiser enviar uma pergunta pra ela, fique à vontade. Eu vou de música. Vamos de Matheus e Cauã. E nós voltamos aqui pra bater esse papo com a deputada Celina Leão. Entrevista fortíssima, viu? Não perca. Ok, Fê, minha rádio do jeito que você gosta. Agora, meu dia em novo, eu sou Sandro Janela. E estamos recebendo aqui a deputada distrital Celina Leão. Ela que é a presidente da Câmara Legislativa. Nesse momento está afastada. E eu estou aqui no Portal Metrópolis, que tem a seguinte manchete, viu? STJ nega retorno de Celina à presidência da Câmara Legislativa. Então, pra gente destroçar essa notícia, nada melhor do que conversar com a própria Celina Leão. Eu dou uma boa tarde e agradeço a sua presença aqui, viu, deputada? Boa tarde, Samana. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos, né? É muito importante a gente estar aqui pra gente esclarecer pra população, porque muitas pessoas não têm um entendimento de como funciona o rito do judiciário. A gente não teve negado o nosso pedido. O ministro disse que aquele instrumento que nós usamos, que nós subimos da decisão, e a equipe de advogados achou melhor subir com habeas corpus, né? E falando sobre várias nulidades do processo, entre elas, pediu liminarmente o meu retorno. O que o ministro disse é que habeas corpus não serviria pra esse tipo de pedido. Então, ele nem reconheceu o pedido. Então, ele não falou nem que sim, nem que não. Ele não entrou no mérito da questão. Ele não entrou no mérito. Tipo assim, o recado que eu acho que o judiciário deu, olha, o instrumento jurídico que vocês decidiram recorrer da decisão não é o correto. Não seria o correto. Foi mais ou menos assim que o judiciário disse. Ele não entrou no mérito se devia retornar ou se não devia retornar. Tanto que na segunda-feira nós estamos entrando com o instrumento que a gente acha que é o instrumento correto pra tentar reverter essa decisão. Lembrando também, Sandro, né, pra população do Distrito Federal, que nós tivemos nove votos aqui no tribunal regional, aqui, né, local. Foi nove a dez, né? Foi nove a dez. Nove a dez. Foi só por um voto que nós perdemos. Então, assim, a gente entende que isso é muito forte. E pra mim, o que é mais forte também é que quem conhece o processo com profundidade, que é o desembargador relator, né, votou favoravelmente pelo meu retorno. Agora, Sandro, muita gente não entende o que seria a Operação Drácon. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar, eu tenho falado, porque a população entende o que é que tá acontecendo. E tem algumas coisas que são muito fortes. Por exemplo, eu não estava no dia da votação. Eu não votei aquela emenda, né? Só pra ficar bem claro pro ouvinte, assim, qual é a emenda? A emenda, teve a acusação feita pela deputada Liliane, é que eu teria articulado uma emenda. E que dessa emenda teria, né, uma corrupção em cima. Dessa emenda específica, que é a denúncia da deputada Liliane. A emenda é dela, né? E aí, o mais grave de tudo não é isso. Então, eu não estava no plenário, eu não votei a emenda. Ela faz um primeiro depoimento no Ministério Público, falando que fui eu que fiz a emenda, que era uma articulação minha, né? E aí, a gente conseguiu comprovar que isso não é verdadeiro, que a emenda é da própria deputada. E ela disponibilizou, num primeiro momento, um áudio que tinha dois trechos, né? E que, quando você ouviu o áudio, o áudio não falava sobre nada de corrupção, mas deixava alguma suspeição no ar. Quando nós tivemos acesso ao áudio, que é de cinco minutos integral, o áudio integral, o áudio é explícito a eu falar pra ela, eu falo pra ela, eu não quero nada de errado, eu não acho que isso é certo. Então, eu falo por três vezes pra ela, que eu não iria participar de nenhuma irregularidade. Isso que eu tô falando, Sander... Não, era como se ela estivesse colocando, falando sobre isso, entendeu? E eu falei pra ela, olha, eu nem estava votando, né? Eu não estava no dia da votação. E eu falo, olha, eu não quero nada de nada, eu não quero nada de errado, nada de ilegal, entendeu? Então, assim, foi muito claro que não existia nada de errado em cima da emenda. E o que me deixa muito, assim, assustada, Sandro, é porque naquele momento, quando eu falei que não tinha nada de errado, né, se ela continuava a ter alguma suspeição sobre a emenda, ela, como um agente público, que isso foi em dezembro, ela vai fazer essa denúncia agora, em agosto, entendeu? Ela fala, ah, as criancinhas do Distrito Federal, as criancinhas que estavam esperando o agente público, né, aí fazer a denúncia, deveria ter feito isso à época, entendeu? Por que ela não fez à época? Porque ela sabia que não existia nenhuma ilegalidade. E o outro áudio gravado dela, né, que ela gravou com uma segunda pessoa, que também, esse também está nos autos, ela fala, presidente, não está sabendo de nada, Celina, não está sabendo de nada, não sou eu que estou falando. É ela própria. E essa outra pessoa não é parlamentar. Não é parlamentar, entendeu? Que está também, está acostado nos áudios também. E tem algumas, tem tanta irregularidade, porque no primeiro depoimento, ela e o chefe de gabinete dela, que é o Adenauer, fala que a gente tinha feito a emenda. Quando teve a segunda busca e apreensão, que foi a segunda parte da Operação Draco, eles foram na Câmara, e se você olhar o pedido da Procuradora-Geral, ela fala que tem que descobrir de onde que veio a emenda, que isso é fundamental, porque a deputada Liliane afirma no seu depoimento que a emenda não é dela. Então que precisava de ter uma segunda busca e apreensão na Câmara para descobrir de qual computador que saiu a emenda. Naquele momento, imediatamente, o Adenauer retorna no MP e faz um outro depoimento, porque eu acho que ele seria pego aí com as calças curtas, calças na mão, que aquela emenda veio do computador dele e que Liliane tinha ciência de tudo. Ou eu não sei se ele também não quis se misturar com qualquer tipo de ilegalidade, ele corre no MP e fala que a emenda saiu dela e que ela sabia da emenda. Não é assessor meu, não é nenhum assessor meu que está falando isso. É o assessor dela. Ou seja, nós tivemos uma segunda busca e apreensão desnecessária. Porque se era do computador dela, se ela sabia da emenda... Esse o objetivo da segunda operação... Exatamente, era esse, entendeu? Então ficou claríssimo que a gente teve... E ele foi pouco antes? Ele foi no dia 31, exatamente no dia que a procuradora doutora Selma pede a segunda busca e apreensão. E ela está na razão dela, o MP está na razão dele. Ué, tem que descobrir de onde veio a emenda. Só que a mentira não se consolida. Eu sempre falei, olha, não tem nada de errado, nada de irregular. Quem escuta o áudio de cinco minutos, eu sou a única política no Brasil que foi gravada falando que não quer nada. Não quer nada de errado, que acha que não tem que ter nada de errado. Por isso que eu ando de cabeça erguida, eu vou para tudo quanto é entrevista, que as pessoas me convidam, que me chamam, entendeu? E eu sempre falei que há um cunho político nisso aí. E aí, por que eu explico para a população? Quando nós recebemos o inquérito, Sandro, eu surjo na Folha 457. Tem três volumes anteriores que estão investigando o GDF. O governo do Distrito Federal, pessoas relacionadas ao governador, pessoas parentes ligadas ao governador, que estão sendo investigados. Só que é tão engraçado que eu surjo na denúncia da deputada Liliane, que aí vamos fazer um parêntese aqui. Deputada Liliane, condenada já, por falsidade ideológica, se você pegar esse tipo de crime, é exatamente pegar provas e transformar provas em algo que não é real para tentar prejudicar a pessoa, para ter uma vantagem. Ela está condenada neste crime, exatamente no mesmo crime que eu acho que ela comete novamente. E em vários outros processos que ela está respondendo ao judiciário, com a vida pública dela já, acho que, afundando. Teve uma derrota importante nas urnas, na última eleição dela, quase que perde a eleição. Então teve os votos dela pela metade. Eu tive os meus votos dobrados. Eu pontuava em pesquisa para governo, sem nunca ter falado que era candidata a governadora. Nunca falei isso em lugar nenhum. Sempre reafirmei que era candidata a deputada federal. Para você, o que motivou ela a fazer tudo isso? Deixa eu te falar uma coisa. Se livrar dos processos dela, se ligar. Eu acho que ela quis montar um cenário aonde que ela fosse tentar aparecer como uma pessoa correta, como uma pessoa honesta. Só que isso, acho que não colou. Não cola porque as informações, elas não batem. Primeiro, pelo tempo da história. Segundo, as mentiras foram sendo mostradas. Outra coisa, Sandro, que aconteceu, que é gravíssimo. Quando aconteceu tudo isso, o deputado Chico Vigilante foi para a imprensa e fez uma denúncia que é muito grave. Ele falou, olha, a deputada Celina tem um assessor dela que tirou um computador de dentro da Câmara. Isso, a gente sofreu um ataque muito grande da imprensa, mais ou menos por um mês. Até ficar constatado que nenhum assessor meu tirou nada. O assessor que o MP, e eu vou entrar nesse assunto, coloca no final, não seria um assessor meu. é um servidor concursado da Câmara que faz toda segunda-feira entrega de pautas. Então, assim, essa informação foi inverídica. Mas eles queriam realimentar a crise e eu tenho uma disputa com... E soltaram um dia antes do seu julgador. Aí, isso que eu estou te falando. Então, a primeira fase foi a denúncia da Liliane. A gente começou a investigar, descobrimos várias irregularidades dentro do processo, que a emenda era dela, eu não estava no dia, eu não participei, eu falo explicitamente no áudio que eu não quero nada de errado, que eu jamais iria fazer alguma coisa de errado. Isso é explícito no áudio. Não é tipo assim, ah, eu vou pensar... Não é explícito. Quem escuta o áudio, quem se dá o trabalho de escutar o áudio e o áudio está no processo, sabe da minha inocência. Aí, veio a segunda parte da operação que foi para buscar para saber de onde que era a emenda. Essa foi a segunda parte. Que ela poderia ter poupado a casa de passar por essa vexame se ela tivesse falado a verdade. E hoje já está comprovado que veio do computador dela. Do computador do assessor dela. É muito grave isso. Entendeu? Porque a pessoa vai fazer uma denúncia, fala que eu produzi a emenda, que a emenda é minha. Eu não votei na emenda. Eu falo que eu não quero. Quem faz é o assessor dela e sai do computador dela é um pingo assim de raciocínio lógico. O próprio assessor da Liliana no MP confessa... Confessa que fez. E fez a pedido dela e as mudanças também na emenda a pedido dela. Dela. E que ela tinha consciência. E ela deveria ter consciência mesmo porque não tinha absolutamente nada de errado. Entendeu? Aí vem a terceira jogada. Aí vem a terceira fase da operação. Que foi a última condução coercitiva que aconteceu um dia antes do nosso julgamento no TJ. Que aí eles levaram um assessor meu para uma condução coercitiva. Que era esse Sandro que falavam que ele tinha saído com o computador. Quando o Sandro chega no MP e o MP mostra a foto. Ah, esse aqui é você? E não era nem computador. Seria um pouquinho de papel. Ele falou assim, olha, dá uma olhada nessa foto. Essa foto não sou eu. E realmente não era ele. Ele é um servidor concursado da Câmara. que se chama Joel. Um cara respeitado. Não tem vínculo político nenhum comigo. Nem com nenhum outro deputado. Ele é um servidor público concursado de carreira. Ou seja, não tinha nenhum elemento realmente para uma terceira fase. Até com uma falta, talvez, de percepção que aquela pessoa não era uma pessoa minha. Entendeu? Então assim, e por que que eu tenho buscado sempre falar e eu não tenho problema de ser investigado. A gente respeita muito o Ministério Público. A gente sabe que é um órgão importante no Estado Democrático de Direito. Eles estão realmente no papel deles. É o papel deles investigar, ir a fundo, tomar todas as medidas que eles acharem necessárias. E eu apoio isso. Entendeu? Só que no formato que aconteceu, com a pessoa que está denunciando, entendeu? Eu acho que, pelo menos, com tudo que aconteceu, a deputada Liliane tem que passar também a ser investigada também no processo. Ela entrega um celular, Sandro, que depois, num segundo momento, eles pedem o celular dela. Ela entrega sem chip e com bloqueio. Então não conseguiu acessar nenhuma mensagem dela. Não sabe para quem que ela ligou, para quem que ela ligou. Mas a justiça aceita isso? Não. A justiça, tem muitas coisas que a justiça nem tomou conhecimento. Porque assim, a justiça, ela só pode agir quando ela é provocada. Então tem muitas coisas que nós estamos agora entrando nos autos. Por exemplo, a deputada Liliane apagou 50 mil arquivos. 50 mil arquivos! Três assessores dela deletaram. Um deles, inclusive, agora, saiu nessa última denúncia que teria um funcionário que chamava Sandro do gabinete dela que tinha vários parentes deles ligados a ele dentro do gabinete. Pelo menos cinco parentes. Você imagina, numa casa legislativa onde você só tem 24 cargos, você tem cinco pessoas da mesma família ligada, algo, pelo menos, muito estranho. E esse assessor dela também teria, acho que o filho dele, ou o genro dele, teria apagado também esses arquivos. São 50 mil arquivos que foram apagados. e isso foi descoberto talvez por um próprio pedido de uma das servidoras que pediu o backup dos arquivos e aquilo chama a atenção de qualquer servidor que está trabalhando na Câmara Legislativa sabendo que tem uma investigação sobre isso. Eu pedi para que se guardasse esses documentos, são 50 mil arquivos, e foi logo depois dessa informação que a... Vocês conseguiram localizar então todos os 50 mil arquivos? O que me preocupa, porque assim que eu saí da presidência, a deputada Liliane faz um pedido ao deputado Juarez para retornar esse servidor dela para a CMI, que é onde que fica a parte de informática. Realmente, todos os servidores dela que ocupavam a vice-presidência foram retirados a pedido dela, mas com o meu afastamento ela pede para retornar esse servidor que comanda todo o setor. E você tem que possa ter sumido novamente? Não, eu acredito que seria muita loucura. Eu até pedi para cautelar isso e essa semana eu estou fazendo um documento para o presidente para pedir para que remeta todos esses 50 mil arquivos que são importantes para a investigação, para o Ministério Público também, para que ele possa ter acesso a tudo isso, ver o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que é muito grave porque de todas as denúncias que foram supostas denúncias da deputada Liliane, o que a gente percebe nesse processo é que ela está envolvida em todas elas. Entendeu? E a nossa, realmente, a nossa não participação de tudo isso. me acusa de ter obstruído a justiça. Quem está apagando? E outra coisa que é importante é que a população entenda. Eu não sabia das buscas e apreensões. Eu não tinha essa informação. Ela tinha porque ela era uma colaboradora da justiça. Então, o que se supõe é que ela sabia. E se ela sabia e apagou é mais grave do que qualquer outra coisa. Entendeu? Na verdade, nessa história toda assim, nessa confusão política ali dentro da Câmara, fica uma história meio de terror, porque é o seguinte, é uma condução de uma pessoa, que é uma pessoa pública, uma deputada que tem um mandato, que é muito, chega a ser absurdo, por todos esses fatos que você tem relatado para a gente aqui. Só que, no entanto, ela foi, não caçaram o mandato dela. Mas você sabe o que ela conseguiu? Ela conseguiu uma posição, é a minha visão, era esse o objetivo dela. Ela tinha um processo que a mesa iria julgá-la, um processo de quebra de decoro parlamentar. Entendeu? Então, ela precisava de criar uma situação política também que a deixasse numa condição assim, olha, eu estou denunciando, eu não posso ser caçada. Eu acho que, no fundo também, o objetivo dela foi tentar, né, se salvar também de uma possível caçação. Parece que ele é uma perseguição, né? É, exatamente, entendeu? Se colocar num papel de vitimizar as informações. Só que, assim, quem conhece o processo com profundidade, quem tem buscado o processo, e eu acho que, até por isso também, que até a própria grande mídia, quando a gente recebeu os autos, né, e eu chamei uma coletiva, falei, tá aqui, ó, os cinco minutos de áudio, escutem, ninguém mais, inclusive a grande mídia, parou. Olha, realmente, ela foi gravada falando que não quer nada, não tem nada. Vamos esperar o processo judicial, vamos esperar desenrolar a denúncia do MP. ainda pode ser aberto um outro processo de cassação do mandato da deputada Liliane Roriz? Não, eu não sei isso, eu acho que, dependendo do... Depende das investigações. Depende das investigações, entendeu? A gente não, eu acho que não é momento para isso, porque ela pode se usar, né, como ela tem se usado disso, para tentar, aí, fragilizar mais ainda a Câmara. Eu acho que, a gente tem que preservar os mandatos de todos os deputados, para que possa ter uma investigação isenta, entendeu? Se ela tem uma denúncia grave para fazer, que as faça, né, a gente não tem dificuldade com isso, mas que faça dentro da verdade. Você vai para o MP, mente, né, mente, não colabora verdadeiramente com a justiça, né, usa os subterfúgios para salvar o seu mandato. E é bom frisar aqui, Sandro, que se a eleição fosse hoje, a deputada Liliane, inclusive, está impedida judicialmente. Ela precisava de buscar uma decisão num tribunal superior para tentar conseguir concorrer. Ela pegou dois anos e meio de... Hoje ela estaria inelegível. Hoje ela estaria inelegível. Ela pegou dois anos e meio aí de prisão. Legal. Olha, agora é meu dia e 26 para você que ligou o rádio agora em 104,1. Nós estamos recebendo aqui a deputada distrital Celinda Leão. Gostou? Você está simpático hoje? Está solto, não está, Zion? Eu estou que nem celular. Ele está simpático hoje. Olha só, o nosso WhatsApp aqui é o 993208474. Nós estamos com a seguinte enquete aqui. O ex-presidente Lula tem razão em dizer que é vítima nas investigações da Operação Lava Jato. Comente enviando um áudio para a gente aqui. 993208474. Vamos fazer o seguinte, vamos de música, Zion? Nós voltamos aqui com a participação dos nossos ouvintes. Combinado? Nós vamos continuar aqui com a deputada Celinda Leão porque tem muita coisa para a gente falar ainda. Tem essa terceira fase dessa operação. Eu quero tirar algumas dúvidas ainda. E tem um vídeo que circulou nos últimos dias. Uma pessoa pega a deputada saindo ali da faculdade. E aí vai filmando, vai fazendo um monte de questionamentos e eu queria saber da parlamentar. Vamos deixar isso para o próximo bloco. O militante do PT, hein? Eu queria saber o seguinte, o ser público, não existe um limite entre... Não, mas deixa eu te falar, Sandro, aí esse cidadão é o mesmo que atacou o Joaquim Barbosa, é o mesmo que atacou o Caiado, entendeu? Então eu acho que... Esse nem conta, né? Esse nem conta, porque se você tem uma pessoa que atacou para mim, essas pessoas e outros, que para mim são exemplos, né? Mas tem que ter um limite, né? Eu acho que tem que ter limite. Aí o que eu acho que... O que eu estou fazendo, né? Eu acho que o que ele queria era que eu xingasse ele na hora, que eu partisse... Porque a vontade... Todo mundo é humano, né? A vontade que você tem realmente é de reagir. Ainda mais eu, que tenho um gênio super forte, entendeu? Então eu acho que ele fez de propósito, não, a gente vai conseguir a deputada me xingando ou alguma coisa nesse sentido. E o que eu falei para ele é criar um fato político. Eu falei para ele, agora eu vou entrar contra ele na justiça, eu acho que... dar o formato como ele me abordou. E outra coisa, depois, quando ele cortou o vídeo, ele foi muito mais agressivo, ele xingou, ofendeu, tanto que alguns alunos da própria faculdade saíram em minha defesa e saíram da faculdade para realmente tomar uma satisfação. Então, assim, aquilo para mim foi muito claro. A população me defendendo, os próprios alunos e o cara ficando numa situação até de fragilidade, muito feio. Primeiro porque eu sou mulher, eu acho que se você quiser fazer um debate com uma mulher, você trate ela com respeito. Se ele estivesse, por exemplo, querendo fazer uma entrevista séria, ele poderia... Primeiro ele iria se apresentar, não chegaria com a câmera ligada, olha, eu sou o Zé, o João, você pode gravar aqui com a gente um pouquinho e explicar? Eu sentaria com ele ali na hora, várias vezes eu já fiz isso, entendeu? Mas quando eu vi quem era o rapaz, eu já sabia, ele tem um histórico aqui, bem conhecido, é um militante do PT, eu falei, ele não está... A intenção dele não é uma intenção de esclarecimento, é uma intenção realmente de deboche, entendeu? Então... Inclusive, se ele estiver ouvindo, eu quero saber qual a opinião dele sobre essa questão do ex-presidente Lula, viu? Será que... Não, é só entrar no Facebook dele, de ser o herói brasileiro, entendeu? Lula lá, MST, né, vivo o MST, então assim, é um cara extremamente radical. Nunca antes na história desse país, a Polícia Federal trabalhou tanto. Eu tenho que dizer isso, nunca antes na história desse país, a Polícia Federal trabalhou tanto. Bacana, agora o meu dia trinta você está conectado ao poder, já voltamos. UQFM é a rádio do jeito que você gosta, agora o meu dia trinta e sete, vamos dar um gênero aqui no nosso WhatsApp, o 993208474, lembrando que nós estamos recebendo aqui nos estúdios da UQFM a deputada distrital Celina Leão, presença ilustre também de Marc Arnoldi, o francês aqui dos cabeças na notícia, tudo bem, Marc? Tudo bem? Como vai, Sandro Jardim? Novidades? A novidade, acho que não é uma novidade, já faz um ano disso, é que sábado na hora do almoço, o lugar onde tem informação no Distrito Federal é na UQFM. Muito bem, muito bem. 993208474, você está conectado ao poder. Legal, começando com o vídeo aqui, é o seguinte, a deputada autorizou o concurso da Câmara após 11 anos, como é que anda o concurso? ele sai esse ano, adoro você, Celina, é a Eula Souza, lá de Samambaia. Vamos lá, olha só, é até bom pegar um gancho como esse, porque assim, quando eu saí da presidência da Câmara, nós tínhamos uma avaliação de aprovação de 65% da população do Distrito Federal. Isso é um índice que não tinha 20 anos, entendeu? Então, a gente tomou todas as medidas que a gente achava que era necessário, abrimos o Câmara em movimento, reprovamos muito projetos que tinham de aumento de impostos, quase 6. Falar em Câmara e movimento acabaram, né? Pois é, é difícil, né? E também autorizamos o concurso público, porque eu acho que você pode deixar de legado, né? Então, nós estávamos com uma vacância de quase 300 cargos, então nós abrimos um edital para que a Câmara pudesse fazer esse concurso. Eu realmente não sei como é que está se a nova presidência está tomando a iniciativa de tocar esse concurso, mas eu faço votos que sim, eu acredito que o Juarez deve continuar com esse processo, né? Porque eu acho que sempre a gente tem que... É necessário, né? É necessário, o servidor público, o agente político, ele passa, né? O servidor público, ele fica. Eu sempre falo para os servidores da Câmara, o motivo da existência da Câmara, né? São vocês também que sempre vão estar aqui, independente da gente estar aqui ou não, né? Isso é verdade. 993208474. Vou botar um áudio aqui. Bom dia a todos da UQFM. O Lula é uma vítima? Ou aí essa pergunta é de cortar o coração? Vítima? Desculpa. Somos nós, servidores públicos, passando pelo que estamos passando com esse governador mau caráter, picareta e pilantra. Isso é ser vítima, tá? Meu nome é Ivana, sou moradora de Braslândia e trabalha no HRBZ. Valeu, Ivana. Tem mais aí, né? Tem muito mais. Na verdade, ela complementa aqui falando por que a Celina não joga pá no ventilador. Olha só. Eu gostei do pá. Olha só. Eu até vou já antecipar aqui. Na quinta-feira, eu estou levando toda essa documentação que supostamente estava sobre sigilo, né? Nós pedimos, foi a pedido nosso que o desembargador quebrou o sigilo. Ele não dá acesso a todo mundo, só as partes, mas eu devo levar toda essa documentação, esses três inquéritos para a CPI da Saúde, porque os inquéritos até a página 457 nem me citavam, né? Citavam aí todo o GDF. O senhor, quantas páginas? Não. A única citação que tem a meu respeito é essa citação da deputada Liliane. Aí, depois da citação da deputada Liliane, é claro que aí começaram a ouvir testemunhas e tal e eu tive até a última atualização que eu tive do inquérito, não tem absolutamente nada. Nada, nada, nada. Entendeu? Agora, deputada, a senhora teve acesso ao inquérito e o governador Rodrigo Hollenberg, ele é citado? O governador é citado. Muitas vezes? Muitas vezes. Essa é a minha pergunta, porque... Desculpa, desculpa. Era uma das minhas perguntas. Não, olha só, fora os áudios da Marli. Não, justamente... Os áudios da Marli que sequer foram ouvidos ainda, que sequer foram divulgados. Eu vou entregar todo este material na CPI da Saúde na quinta-feira, porque eu acho que a oportunidade que a CPI tem, e eu acho que eu incomodei muito, sabe, quando eu falei isso na Câmara. Sim. Eu falei que as OS não seriam instaladas enquanto eu fosse presidente e enquanto a CPI estivesse funcionando. Porque se não tem dinheiro para a saúde pública, não tem dinheiro para a OS. Os cofres públicos, né, são um... É um só. É um só. Então, assim, eu acho que incomodei muito quando a gente tomou essa postura, né, de falar sobre isso, de abrir a CPI da Saúde. Vocês imaginam, olha o despaltério. Uma das maiores interlocutoras e agente, assim, que forçou mesmo a CPI da Saúde fui eu. Você acha que se tivesse qualquer tipo de ilegalidade, eu ia deixar abrir uma CPI na qual eu, por uma gentileza, deixei, inclusive, um inimigo, né, assim, adversário político ter assento, que é o PT na CPI. O PT tem assento. Graças a um gesto nobre nosso, porque eles não tinham coeficiente para participar da CPI. Então, é uma loucura muito grande. Eu acho que a oportunidade que a CPI vai ter de fazer uma investigação séria, ouvir esses áudios da Marli, ou pegar essas 300, essas 400, 500 páginas aí, discutir tudo. Inclusive, vou entregar na CPI na quinta-feira o meu sigilo telefônico, bancário, fiscal, entendeu? Mas a CPI solicitou isso? Não solicitou, mas eu acho que quando você não deve, você não tem que esperar solicitar. Eu acho que você tem que ir lá entregar. Eu vou entregar de boa vontade. Eu quero que a deputada Liliane também entregue o sigilo dela telefônico, bancário, fiscal, entendeu? Com as pessoas que ela falou, com quem que ela falou, porque quem não deve não teme. Entendeu? Eu acho que isso é um gesto de transparência. Eu não me importo de ser investigada. entendeu? Eu tenho uma admiração profunda pelo Ministério Público. Eu acho que no final, eles vão, se tiver, quem tiver culpa, vai ser pedido, quem não tiver, vai ser inocentado. Então, assim, mas eu quero muito que essas denúncias que foram tampadas com essa cortina de fumaça da deputada Liliane, que são gravíssimas, que são da Marli, que tem várias denúncias aí, sejam também investigadas. Agora, para falar em Marli, o governador Rodrigo Hollenberg é alvo de um novo pedido de impeachment, que inclusive foi protocolado pela própria, viu? A Marli foi lá e ela diz o seguinte, que o governador descumpriu o lei ao não conceder a última parcela do reajuste aos servidores. São quantos pedidos de impeachment já protocolados? Olha só, por enquanto é o primeiro, porque quando a nova mesa foi assumir, os outros pedidos tinham sido arquivados. Tinham quantos? Acho que tinham quatro. Quatro. É, acho que tinham quatro pedidos. Então, quando o Raimundo votou... É o quinto em menos de dois anos de governo. É, é. Eu acho assim, o que eu acho, onde eu acho que o governo erra com o servidor público? Eu acho que ele erra na arrogância, porque eu acredito que falta o recurso. Acredito, eu nunca duvidei que falo. Realmente, nós estamos vivendo essa crise financeira. Nós estamos vivendo grave, muito grave. Quem alertou o governador Rodrigo Hollenbeck ainda, ainda no governo de transição sobre a crise fui eu. Nós temos técnicos que acompanham, eu falei, vai faltar dinheiro, o senhor vai ficar com muita dificuldade e tal. Ele nem acreditou o primeiro quadro que eu dei pra ele, que era um rombo de quase três bi. Eu falei sobre isso com ele. Ele, não, você tá equivocado. Eu falei, eu não tô equivocada, porque a nossa folha de maio pra outubro, ela dobrou. Você dobrou a folha sem dobrar a arrecadação, você vai ter um furo. Entendeu? Então, assim, eu não acho que ele esteja mentindo que falte recurso, mas eu acho que o formato do tratamento com o servidor público tá errado. E eu falo isso na rádio porque eu falo pra ele, tá, Sandro? Eu falei, por exemplo, aquela propaganda que fala assim, ah, o servidor público é 7% da população, que a população é isso, tal, tal, tal. Eu acho que aquele tipo de comparação é uma comparação que mexe com a autoestima do servidor público. Entendeu? Ele pode ser 7% da população, mas ele presta serviço pro Brasília toda. E ali você tá colocando a população contra o servidor público. É, então assim, é ridículo isso, é um desserviço isso. Eu acho que ele deveria ter falado, olha, essa é a situação dos cofres públicos, nós não temos dinheiro e nós vamos com muita humildade aqui discutir com vocês aquele decreto também antigreves, aquilo também é ridículo, não tinha necessidade de vir ao servidor público e falar, ah, eu vou cortar seu ponto. Ele já tem lei pra isso, pra que ele precisa novamente colocar isso no diário oficial? É desnecessário. Então assim, eu acho que ele tá errando na estratégia e muito, porque eu tenho certeza que muitos presidentes de sindicatos que tão radicalizando com o governo, né, teriam uma condição de dialogar num outro campo de diálogo, mas eu acho que ele escolheu o pior campo, que é o campo de endurecer, de trazer a estratégia da população contra o servidor público, entendeu? Eu sempre falo isso, eu sou uma agente pública, eu vou passar, o Rodrigo Hollenberg também vai passar, né, todos os agentes públicos vão passar e o servidor público não, ele fica. É verdade. Entendeu? Então tem que ter pelo menos um respeito com esse servidor, entendeu? É, na verdade assim, você afirma, a gente percebe que o governo ele erra muito na comunicação, né, só que a grande pergunta é aonde que ele tá acertando, né? Essa é a pergunta, aonde é que o Hollenberg... Você pergunta que se faça pra deputada, rapaz? Aonde que ele tá acertando, Celina? Eu sou bem franca, assim, nas colocações, eu acho que ele erra muito na estratégia política dele, ele, há dois dias, há cinco dias antes do salário, de pagar o salário, ele fala que não vai ter dinheiro pra pagar o salário, e aquilo pra mim foi uma estratégia claríssima, política, pra desmobilizar os sindicatos pra uma possível mobilização. Olha, eu não vou ter dinheiro nem pra salário, imagina pra reajuste. Completamente. Aí na sequência ele já fala, não, o salário tá garantido. só que ele faz isso, ele esquece que a economia do Distrito Federal é uma economia macro. Quando ele fala isso, o servidor público que vai gastar, investir, onde que vai recolher o imposto, que aquilo vai voltar pro Estado, ele não gasta. Entendeu? Então a arrecadação cai, a estratégia é errada, se você for pensar numa estratégia de macroeconomia. Outra coisa, qual é o grande projeto do governo do Distrito Federal pra trazer empresas pra cá, pra melhorar a arrecadação? Não tem milagre. Se você for pegar o nosso Estado aqui concorrente, que é um Estado concorrente mesmo, que tem uma política de trazer o empresariado, que é o governador Marconi Perillo, ele tem estratégia, ele tá trazendo as grandes empresas pra Goiás, e aí fala, ah, mas nós não temos a condição, o nosso quadrilátero é pequeno, mas não precisa de ser empresa que seja poluente, você pode pensar em tecnologia, em polo tecnológico, na cidade digital. A cidade digital, que tem hoje no Estado do Papel. Eu acho que essas seriam as metas, os rumos, entendeu? Pra melhorar a arrecadação, você tem que inovar, entendeu? Você tem que inovar, mas você não tem, você não pode fazer, inovar, se você fizer com as mesmas pessoas, entendeu? Então, assim, tem um erro de gestão que eu acho que o Rodrigo também permitiu que muitas pessoas da gestão passada ficassem no governo, até hoje estão, muitos estão, entendeu? Eu acho que isso também, ele tem uma sabotagem interna de dentro do governo, porque se ele acha que o PT... Você vai falar dos petistas e ainda estão no governo? Assim, eu não gosto nem de generalizar, porque tem muito petista que é muito sério, tem muita gente boa. Vou te dar um exemplo, o deputado Ricardo Vale é uma pessoa de, né, uma pessoa muito séria, super educado, gentil, entendeu? Então, assim, você não dá para generalizar, nós temos excelentes técnicos também que são petistas que são ligados ao PT, mas eu falo assim, vou te dar um exemplo do que eu quero colocar, no transporte público, gente, eu denunciei isso milhares de vezes, será que só depois da delação do Sacha Reck que eles vão... Você não se sente envergonhado, não? É complicado, porque eu ajudei em ter feito campanha para o atual governador, sabendo da sua luta com aquela licitação. Eu não me sinto envergonhada, porque se eu me sentir envergonhada, toda a população que o elegeu também vai se sentir envergonhada. Eu acho que a palavra não seria vergonha, seria decepção, a palavra correta. Por quê? Ele sabe, por exemplo, que a questão do transporte era uma bandeira minha, porque se você for parar para pensar... Ficou por isso mesmo, né? Ô, Sandro, nós estamos falando da maior corrupção que teve no Distrito Federal, que é do transporte público. Aí você fala assim, poxa, deputado, por que você está falando isso? Nós gastávamos 120 milhões de subsídio por ano, depois da licitação, que deveria ter o melhor preço, o menor preço pelo melhor serviço, nós estamos gastando quase um bi. São mais de 30 milhões se eu não me engano. E se você pegar, eu tenho certeza que o Arnold, todo dia de manhã cedo aqui, ele recebe milhares de reclamação do transporte público. Com certeza. Então, assim, tá bom, a gente está gastando um bi, mas melhorou o transporte, o transporte piorou. Alguém deve estar ganhando muito dinheiro com isso. Aí você fala assim, poxa, deputado, e o que você fez? A primeira coisa que eu fiz quando eu virei presidente é abrir a CPI do transporte. Nós indiciamos 17 pessoas, o MP também indiciou. Eu ganhei uma ação popular onde o juiz fala para o GDF, faça uma nova licitação. Eu ganhei a ação. O GDF recorreu da ação popular. Era o momento de estancar esse processo de corrupção, porque nós estamos falando de uma licitação que é de 20 anos, renováveis por mais 20. Então, o que você gasta 100 milhões por ano, e teve momentos no Distrito Federal que nem subsídio nós tínhamos. Os empresários já trabalharam sem subsídio. Vou te dar um exemplo de quem trabalha sem subsídio. As cooperativas do Distrito Federal trabalham sem subsídio, eles não ganham subsídio. que estão sofrendo por conta de falta de reparto. Eles não ganham subsídio e conseguem trabalhar, e conseguem transportar, e conseguem ter lucro. Então, assim, eu acho que esses tipos de equívocos, aí você vai perguntar assim para mim, poxa, deputada, você acha que o Rodrigo está envolvido ou que alguém está envolvido? Eu não sei, eu não posso te afirmar isso, é muito irresponsável se eu fizer isso, mas eu acho que ele é omisso. Por que a omissão no Código Penal é crime? Porque a omissão ela carreta vários erros. Vamos fazer uma nova licitação correta, que realmente a gente tem a possibilidade de estancar esse processo de corrupção, mas ninguém tem coragem de fazer, sabe? Olha, eu vou fazer o seguinte, agora é meio dia e cinquenta, a deputada Serena Leão, daqui a pouquinho vai para um outro compromisso. Então, Zinhão, vamos fazer um compromisso entre a gente aqui? Vamos bombardear ela de perguntas agora e ela faz o resumão? Vamos, bate bola. Eu queria saber o seguinte, primeiro, Zinhão, vamos soltar uns três áudios aí de ouvintes sequenciados. Eu queria saber da deputada Serena Leão se ela se sente injustiçada com aquela terceira fase da operação, porque aquela terceira fase foi um dia antes do julgamento, se ela sente que isso alterou ali o resultado, se ela ainda continua entendendo que tudo isso que aconteceu tem o dedo do governo ali, do governador Rodrigo Hollenberg também e eu quero também uma pergunta do Marcos e do Rodrigo Mercúcio e do Zinhão, se ele quiser. Não vai dar pela... Enfim, temos nove minutos, vamos lá. 993208474, é o nosso ouvinte. Então deixa eu te respondendo para a gente não perder tempo. Eu acho que aquilo influenciou muito o processo dos desembargadores, porque o desembargador relator votou pelo nosso retorno, mas muitos desembargadores estavam apreensivos com medo de a gente estar tentando obstruir a justiça. E eles falavam, olha, então vamos preservar o tempo da investigação, que são os 90 dias, para se está acontecendo esse tipo de problema de obstrução de justiça. Os os parlamentares voltaram, né? Tanto que tem falas, quem pôde acompanhar a votação, muitos desembargadores falaram, estavam apreensivos por essa informação que foi veiculada no dia anterior e o que foi mais grave antes do MP checar se era servidor meu mesmo ou não, ele já veiculou na grande imprensa e saiu aquilo, ah, servidor, saiu com provas, tal, tal, tal. Quando eles viram que não era, ninguém te dá o mesmo espaço para falar, olha, não era servidor da deputada Celina Min, a grande mídia não te dá esse espaço, no máximo que ela pode fazer é não falar mais sobre o assunto. Então eu tenho certeza que isso influenciou muito a votação no TJ, nós temos uma alta corte muito capacitada, eu sempre falo que até os desembargadores que votaram contrários ao meu retorno tiveram as motivações, a preocupação mesmo de atrapalhar as investigações, então é realmente a preservação da sociedade. Não foi perseguição, foi cautela. Não, eu não acredito que foi perseguição não, foi cautela, porque se você olhar os votos, nenhum dos votos entra no mérito, ah, de acusação de nada disso, é muito mais na questão de preservação das investigações e que foi comprovado que não era e o tempo máximo da investigação são 90 dias que se extinguem agora no dia 20, entendeu? Então assim... E o governo? Eu acho que o governo comemora, né, assim, de não me ter na presidência, entendeu? Acho que comemora porque tem preocupação com a nossa postura, que é uma postura de muita independência e tal, mas assim, e comemora porque tem medo também de 2018, entendeu? Eu tive acesso a uma pesquisa agora, inclusive na crise, né, que a gente está bem porque a gente enfrentou a crise, a gente tem discutido isso com a população do Distrito Federal, né, é um espaço que a gente tem tido de discussão também, então assim, eu acho que o GDF se sente confortável porque ele também tem o Juarez que é o presidente, que é do partido dele, que eu não tenho também o que reclamar do Juarez, o Juarez assumiu a presidência, foi muito correto, foi um cara sempre neutro, imparcial, né, então eu não tenho o que reclamar do Juarez, mas eu acho que para o governo é confortável a minha, né, que eu não retorne à Câmara. Uma pergunta, já faz, nós vamos entrar no terceiro ano do governo Rolheimberg e cada vez ele pede, desde o primeiro ano inclusive, que as emendas, uma parte importante das emendas parlamentares, dos parlamentares, seja destinada a esse buraco negro que virou a saúde. Por outro lado, por ação se queixa de pequenas obras, o que normalmente é feito, as emendas parlamentares, elas são feitas justamente para ser o respaldo, o deputado recebe dentro do seu gabinete as pessoas que dizem, ó, em tal lugar está faltando uma pequena obra de cem de duzentos mil reais, trezentos mil reais, muitas vezes de urbanização, né, uma passarela, uma coisa assim. Só que a população se queixa disso porque dá-se a impressão que se coloca esse dinheiro, esses milhões na saúde, ninguém sabe direito aonde vai, não tem material, né, os funcionários estão reclamando, e essas pequenas obras não tem mais direito nenhum. Será que vale realmente a pena de colocar essas emendas parlamentares, colocar 20, 30 milhões nesse orçamento enorme de 8 bilhões e meio que dá a impressão que o parlamentar não está fazendo seu papel de representante da população. E se você entrar nos grupos dos líderes comunitários das cidades, eles cobram isso dos deputados, mas aí, por contrapartida, o ano passado, para você ter noção, o GDF chegou para a Câmara e falou assim, a saúde vai parar, vai parar porque está faltando 500 milhões de orçamento para o final do ano. O que eu fiz? Eu fiz uma reunião com os 24 deputados, inclusive também a pedido até do próprio procurador-geral à época, que foi reconduzido o doutor Leonardo Bessa, que fez um ofício que estava também preocupado com a questão orçamentária do Distrito Federal. Eu consegui que todos os deputados, e aí eu faço até um agradecimento público a todos eles, que colocassem 80% das suas emendas pessoais para a saúde pública, e isso foi feito. Nós colocamos 80% de todas as nossas emendas para a saúde pública. Arnold, nós não tivemos a prestação de conta disso, onde foi gastado, de que jeito usou esse recurso, e dar essa sensação para a população, por exemplo, vou te dar um exemplo, uma deputada que tem base, deputada Luzia, que tem base em Ceilândia, que é uma cidade enorme, se ela colocou 80% das emendas, o que sobra, às vezes, para cuidar da cidade? Sobra muito pouco, porque todos os deputados fizeram isso. Então, o que aconteceu? Qual era a contrapartida do GDF naquele momento, Arnold? Era de que o restante das emendas seriam executadas, os deputados, eles teriam direito a 16 milhões, então, se cada um colocou 12, 4 milhões seriam executados nas obras que os deputados achavam prioritárias, nas áreas, né? E realmente foram? As minhas nenhuma. Você viu tanto que eu sou prestigiado, presidente da Câmara, ano passado, as minhas nenhuma. Então, eu não tive emendas minhas pessoais executadas nem no ano passado, nem neste ano. E o que eu fiz ainda com toda disputa política que tem, com todo constrangimento político que tem? É o governo dizendo que não tem orçamento, que não tem orçamento, que não tem orçamento para pagar nada. Eu peguei todas as minhas emendas pessoais agora e joguei em reserva de contingência, ou seja, tá lá, vocês fazem o que vocês quiserem com ela, usa na área que vocês quiserem. Não vão poder me acusar que eu não colaborei, que eu não ajudei, que eu fiz revanchismo, que eu deixei aquele orçamento meu perder e que essa população do Distrito Federal está sofrendo por isso. Mas isso, o deputado está sendo atingido muito fortemente na sua área, porque ele pega, colabora com a saúde ou colabora com a segurança pública no macro e o cidadão não consegue ver o que ele está fazendo e falar, olha, o deputado não está ajudando nada, cadê suas emendas aqui? Porque esse direito, que era um direito do parlamentar, porque quantos deputados que fizeram campanhas e que o cidadão na hora da campanha falou, olha, a gente acredita que você vai melhorar aqui o asfalto da nossa casa, de frente da casa, vai criar uma praça para cá, fazendo pedidos que são legítimos, pedidos da comunidade e que muitos deputados não tiveram condição de atender. Então, eu concordo com você em gênero, número e grau. Em 2016, vai ser a mesma coisa. Eu já coloquei todas as minhas emendas em reserva de contingência. Por quê, Arnold? Eu tenho muita preocupação do governo usar errado esse recurso e depois acusar a gente novo. Entendeu? Porque, se você, imagina, quando eles falam dessa emenda que a deputada Liliane faz essa acusação ridícula dela, nós fizemos uma economia na Câmara de 30 milhões. Aquele orçamento era meu, meu da Câmara institucional. Se a gente quisesse fazer alguma coisa errada, a gente não precisava de mandar aquilo para o Executivo. Aquilo foi uma economia que nós fizemos e que nós devolvemos aquele dinheiro e devolvemos para a área que o governo achou que era importante, que era a área de saúde e que ele usou na área de UTI. Então, assim, é bem complicado, eu acho que a gente vive um momento bem delicado que o deputado sequer está podendo usar as emendas dele nas áreas prioritárias porque a população pede. Deputado, no meio dia 58 eu vou com a participação de ouvinte ali, o 993208474. Então, bom dia a todos aí, um dia maravilhoso hoje, sábado, a gente aqui na luta e na esperança de ver uma Brasília melhor, principalmente uma cidade melhor que é a nossa aqui em Ceilândia. devido às divergências que estão acontecendo no governo, gostaria de saber da Celina Leão, qual a melhor articulação para que o governo avance junto à Câmara Legislativa onde todos possam ganhar e trazer benefícios tanto para Brasília mas para cada cidade satélite. Muito bom a pergunta dele. Ele complementa? Ah, ele complementa? Sou Betinho, morador de Ceilândia e faço parte do movimento Amigos da Guadalha, onde estamos tentando organizar primeiro a nossa casa porque Ceilândia é muito grande. Se cada morador conseguir organizar a casa a gente avança. Muito obrigado pela atenção. Boa, valeu Betinho. Poxa, eu quero parabenizar toda a galera aí do grupo da Ceilândia, tem um grupo que chama Ceilândia Sempre Viva e todas essas lideranças comunitárias estão se organizando e eu acho que o formato correto para isso é eles pegarem quais são as obras prioritárias, irem à Câmara Legislativa e pedir uma emenda coletiva de todos os colegas. Eu tenho certeza que a deputada Luzia de Paula que tem uma querida aproveita a oportunidade para mandar um abraço para a deputada Luzia e para todos os outros deputados que são de Ceilândia e os outros 24 deputados porque Ceilândia é o maior colégio eleitoral acho que ninguém pode não cuidar de Ceilândia todos precisam de ajudar acho que era a oportunidade deles se unirem inclusive essa sugestão de irem na Câmara Legislativa num dia de colégio de líderes e digamos que cada deputado faça um compromisso de 2, 3 milhões para Ceilândia e essa conta é muito fácil de fazer nós somos 24 deputados se cada um colocar 1 milhão já são 24 milhões cada deputado colocar 2 milhões para a cidade aí nós temos 50 milhões para serem executados em Ceilândia então eu acho que esse tipo de unidade tirando todas as diferenças nós sabemos que num grupo desse tem cada um de um partido ligado a um deputado ligado a outro mas vamos tirar todas as diferenças vamos se unir para que a gente possa ter uma emenda coletiva para a cidade talvez essa seja a grande saída para o ano que vem viu Arnold que as lideranças se unam as lideranças comunitárias de cada cidade se unam vão à Câmara Legislativa e vamos fazer emendas coletivas ah não é a deputada Celina que fez só não a deputada a Câmara fez para Ceilândia 50 milhões a Câmara fez para São Sebastião 10 milhões fez para outra cidade com compromisso se serem executadas por parte do governo exatamente e com as obras prioritárias porque aí tira qualquer tipo de acusação tira a responsabilidade de deputado entendeu e acho que é a unidade talvez seja essa grande saída Zé 1 em 1 dá mais tempo? não né não dá tem muito tempo é só ir para o break e voltar rapidinho vamos de break então você está conectado ao poder o QFM é rádio do jeito que você gosta agora 1 em 6 agora sim você poderia falar 1 em 5 viu Zé 1 agora 1 em 6 é boa já era estou meio perdido na hora olha daqui a pouquinho vão dar um giro ali no nosso whatsapp 993208474 eu quero saber da turma o seguinte aqui deixa eu achar achei o ex-presidente Lula tem razão em dizer que é vítima nas investigações da operação Lava Jato comente enviando áudio aqui para a gente viu 993208474 e agora aproveito aqui para me despedir da deputada Serena Leão agradecer a presença aqui no Conectar do Poder logo aí após um dia da decisão do STJ e segunda-feira você está entrando com um novo processo é isso? é um novo pedido porque o STJ entendeu que aquele não era o instrumento correto para esse pedido então ele nem julgou então para deixar claro você não teve uma derrota não tive uma derrota não tive um julgamento porque ele disse que habeas corpus não serviria para esse tipo de pedido então a gente vai tomar um outro remédio seria o mesmo que eu mandar um whatsapp para o Mercur se ele falar só responde se for e-mail exatamente a mesma coisa de você fazer uma consulta para o whatsapp e ele falar que não vale você tem que fazer formalmente tem que fazer por escrito entendeu? bacana para a população entender eu quero agradecer agradecer a todos vocês posso deixar aqui as minhas redes sociais também nosso facebook o nosso whatsapp também 9982 4168 para todo mundo aí que quiser falar com a gente nosso instagram selina leão é tudo selina leão junto selina leão twitter selina leão facebook selina leão também no instagram então quero agradecer a vocês falar que a gente está à disposição para qualquer tipo de informação também deixar o e-mail porque as vezes as pessoas querem trazer denúncias trazer também perguntas questionamentos selina leão arroba gmail.com e agradecer a oportunidade todo dia que a gente tem uma hora para falar sobre tudo tem muita gente que as vezes tem a oportunidade de nos escutar e discute com a gente traz novos elementos até novas informações para a gente então quero agradecer a vocês Sandro a todos vocês mandar um abraço para o meu genro que é aniversário dele hoje aí sim Beto estou chegando em casa a gente está fazendo um almoço surpresa deixei meu marido sozinho agradecer também o meu marido que está cuidando das coisas cabra bom esse é aprendado esse é aprendado esse é maravilhoso um abraço meu marido Fabrício Bruno Pedro e a todos vocês aqui agradecer a oportunidade brigadão valeu é nosso prefeito aqui boa sorte sucesso conta também com a gente ok obrigado essa ano bacana vamos de Gustavo Lima aí na volta agora nós vamos com o Pabio Mossoroy que foi eleito lá em Planaltina onde como assim Valparaíso de Goiás vitória bacana vitória bonita viu já voltamos você está conectado ao poder ok FM Rádio do jeito que você gosta agora uma hora em onze minutinhos agradecer toda a rapaziada aí que participou aqui no nosso WhatsApp o 993208474 muita pergunta aí para a deputada Serena Leão mas infelizmente por conta do tempo não dá né é uma hora é pouco né não tem como é não dá e para o nosso prefeitão aqui tem pergunta vai ser pouco também você vai ver dois blocos para ele também vai ser pouco na verdade tem que fazer o Fábio traz um dia só para o Fábio e um dia só para a Selina aí dá aí dá aí dá aí fica bom Rodrigo Mercos tudo certo? tudo certo gostou da entrevista? sim e a região do entorno? a palpitação no coração você está acompanhando bem a região do entorno? também acompanhando bem aproveitar aqui agradecer com a coluna do entorno a gente acompanha bem né boa muito bem agradecer a presença aqui do Pablo Mossoroy que é prefeito lá de Valparaíso assume agora dia 1º de janeiro agradecer também por ele ter vindo aqui antes sim todos os candidatos aceitaram o nosso convite de vir aqui no programa Conectado ao Poder todos que vieram ganharam inclusive lá do seu município a gente convidou alguns que não não vieram não não aceitaram não agradecer a presença do Plácido também aqui ó Plácido foi era pré-candidato lá em Valparaíso teve aqui também pelo PMDB acabou não saindo candidato te apoiou né apoiou foi inteligente usou a estratégia apoiou certinho obrigado pela presença viu boa tarde Sandro eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente no programa Conectado ao Poder na Rádio OK FM quero cumprimentar o senhor Sandro Cião e o Rodrigo também e de forma especial a todos os ouvintes da rádio que bacana agora eu queria saber de você o seguinte nós já estamos aqui no dia 12 de novembro quer dizer já tem 40 dias aí pós eleição como é que está essa questão da transição lá no seu município você está tendo essa oportunidade de estar acompanhando de fato a situação da prefeitura após a eleição após os 10 dias após a eleição oficializamos a prefeita com os 3 membros da comissão de transmissão agora na última semana foi publicado no diário oficial do município e agora nós estamos aguardando aí o primeiro contato primeira reunião para iniciar aí o processo de transição mas na terça-feira teve um seminário inclusive a prefeita de Valparais esteve presente realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios onde saiu uma normativa e aí ela tem vários critérios que o próprio gestor que está saindo é obrigado a cumprir até porque após deixar o cargo a atual prefeita ainda ela continua respondendo algumas situações com referência ao seu mandato e por muitos anos e por muitos anos então nós acreditamos e confiamos que a transição será uma transição tranquila e a partir de agora é buscar as informações para que a gente possa realmente no dia 1º de janeiro do ano que vem assumir a prefeitura e começar a trabalhar e qual a expectativa para você assim qual é o maior desafio para você ali no dia 1º de janeiro de 2017 Valparaíso é uma cidade grande com quase 200 mil habitantes é uma cidade que precisa de uma infraestrutura e antes mesmo de assumir nós já estivemos já com o governador Marconi despachando algumas necessidades para iniciar o governo com esse planejamento de 100 dias também estivemos com o ministro da cidade nós temos lá alguns projetos vinculados ao governo federal e vamos buscar o andamento para que esses projetos possam sair o mais rápido possível para beneficiar a nossa comunidade agora me diz uma coisa Pabio o transporte público ali da região é bem caótico é bem sofrido o que pode de fato ser feito para resolver esse problema que é um problema que a ANTT nos últimos anos não tem conseguido trazer resultado para essa população o que você acha que pode acontecer para mudar essa realidade Sandro eu estou aí finalizando meu segundo mandato de vereador há oito anos vem discutindo sobre a questão do transporte público da região metropolitana eu entendo que o caminho dividir a responsabilidade fazer com que os municípios da região metropolitana também seja um órgão fiscalizador a ANTT hoje é a detentora da permissão não conseguiu licitar fez um contrato emergencial com a UTB que explora o transporte na nossa cidade e agora de Valparaíso para o município federal só tem uma empresa só tem uma empresa e o que precisa agora é fazer com que os municípios da região metropolitana possam sentar com o governo do Distrito Federal com o governo de Goiás e com a ANTT e dividir essa responsabilidade aí nós entendemos que certamente essa questão do transporte coletivo vai ser resolvido definitivamente enquanto a ANTT que não tem hoje como agência fiscalizar e se não também não abrir mão para que os municípios e os dois governos de Brasília de Goiás possa ajudar infelizmente nós vamos ficar nessa queda de graça quer dizer a ANTT tem um monopólio não consegue resolver não abre para fazer uma gestão compartilhada e quem sofre é a população do entorno e quem sofre com isso é a nossa comunidade e nós vamos sim começar a discutir essa questão do transporte junto com esses órgãos e a ANTT os dois governos de Brasília e de Goiás e também os prefeitos da região porque essa demanda de transporte não é só em Valparaíso é em toda a região e eu acredito que certamente a gente possa avançar a partir do momento que dividimos a responsabilidade outra questão é que o governador Marconi e a deputada Leda o próprio deputado Sérgio Silveira que é da região está discutindo é a extensão do BRT até a cidade de Lusiana o governador já autorizou o projeto executivo o estado de Goiás vai bancar esse projeto e o ministério da cidade através do ministro Bruno Araújo também está bastante sensível a essa questão do BRT aí eu acredito que também será uma solução e vai ajudar na questão do transporte coletivo da nossa região ali de Valparaíso agora é uma obra demorada é uma obra demorada enquanto a obra não sai nós temos que sentar com os governos e resolver ou fazer um sistema integrado até Santa Maria para que a comunidade de Valparaíso e daquela região possa fazer esse convênio com Brasília o estado assumir uma parte para poder subsidiar essas passagens porque também é uma briga empresarial porque se não tiver um incentivo certamente eles não vão abrir mão porque hoje eles têm uma concessão as empresas que exploram o transporte naquela região agora para mim diz uma coisa esse BRT aí fazendo a ligação de Lusiana até Santa Maria que já tem ali o BRT aqui do Distrito Federal nessa grande obra nós teríamos viadutos ali de Valparaíso até Lusiana porque principalmente ali no Valparaíso em horário de pico ali a entrada de Cidade Ocidental no próprio Valparaíso tem vários locais ali que fica bem engarrafado né é outra questão porque hoje a BR-040 ela foi privatizada né então o governo federal o próprio DENIT a Via 040 que é a responsável que é a detentora dessa concessão tem a responsabilidade dela de fazer os investimentos né tanto com a iluminação que hoje a iluminação está apagada e principalmente com a questão dos viadutos hoje Valparaíso é cortado pela BR-040 né quem mora na etapa A do lado ali da etapa A Valparaíso 2 quando chega no final da tarde você não consegue atravessar a cidade justamente pela questão do grande engarrafamento do trânsito pesado que tem naquela e a solução ali definitivamente é a construção dos viadutos de mais passarelas e nós vamos sim cobrar da empresa que é a BR-040 é a Via 040 né a questão desses investimentos foi feita uma concessão e dentro da concessão tem que cumprir com o contrato e eu como prefeito eleito de Valparaíso vamos sim sentar com a concessionária e resolver e cobrar essas ações para que a nossa comunidade seja atendida essa concessão é federal é federal e no contrato já previa essa instalação de essa construção de viadutos no contrato já já existe esses investimentos né tanto dos abrigos de ônibus né tanto da melhoria da 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 manutenção da BR-040 como também os investimentos com com passarelas e e os viadutos você sabe o tempo desse contrato não eu eu acho que são 30 anos 30 anos é renovado por mais 30 não risco não o governo federal fazer isso não pois é ele acaba ele acaba dizendo assim esse problema agora não é mais meu e mas Sandro hoje o governo federal administrado pelo PT criticou que o Fernando Henrique privatizou algumas é a questão da da telefonia certo mas foi o melhor caminho né e hoje como o país hoje não tem condições é principalmente é nos últimos anos que foi mal administrado pelo PT deixou esse grande rombo né e agora a solução é privatizar porque você vai ter uma eficiência no serviço público senão infelizmente a gente vai continuar do mesmo jeito bacana agora uma e vinte e um vou fazer o seguinte vamos de música vamos nessa nós voltamos aqui com o WhatsApp 993208474 eu quero saber o seguinte o ex-presidente Lula tem razão em dizer que é vítima nas investigações da operação Lava Jato comente e envia um áudio pra gente ao 993208474 você está conectado ao poder já voltamos o QFM a rádio do jeito que você gosta agora uma e vinte e cinco vamos aproveitar essa divulgação do WhatsApp e dar um giro no nosso WhatsApp 993208474 eu perguntei o seguinte aqui pro nosso ouvinte o ex-presidente Lula tem razão em dizer que é vítima nas investigações da operação Lava Jato e aí a turma está comentando horrores aí lembrando que a Isto É dessa semana vem com a manchete aqui nada positiva diz que o Lula recebeu pagamento em dinheiro vivo vivíssimo eu nunca vi dinheiro andando eu nunca vi dinheiro respirando como é que eu recebi dinheiro vivo boa Mercúcio eu não sei como é isso será que ele treina durante a semana para trazer essas treinadas tem um ouvinte aqui o presidente Lula ele é vítima do narcisismo então ele teve a oportunidade de ficar na história como um homem de origem humilde que chegou no poder e fez algo de bom para o país infelizmente ele escolheu se lambuzar encontrou nas entranhas do poder muita sujeira logo ele e seu grupo aperfeiçoaram o crime do colarinho branco e as consequências disso tudo é um país falido e um povo sofrido então nossas riquezas naturais viraram pó nas mãos destes bandidos liderados pelo Lula um ladrão ex-presidente um ex-presidente ladrão então deixa o meu abraço aos convidados aí e quem está mandando essa aqui é meu querido Jabá é o Jabá ele ainda mandou anexar a matéria olha Jabá eu nunca tive problema com o Narciso a minha camiseta nunca foi de gola branca sempre foi de gola vermelha e quem gosta de pó é o Aécio quem falou para ele que ele é imitador foi você você que mudou ele eu queria associar essa nossa enquete com o prefeito Pabllo aqui boa porque ele foi vereador são dois mandatos de vereadores são oito anos trabalhando ali vendo bem essa transição do que foi o governo PT são 13 anos de PT e como é que você avalia isso aí verdadeiramente como vereador a situação desses oito anos até chegar prefeito como é que você vê a realidade ali de Valparaíso se o PT tem alguma coisa nesses últimos anos foi governo dos petistas foi governo do PMDB foi PSDB a atual gestão agora é governada pelo PT e infelizmente a única prefeitura do entorno do Partido dos Trabalhadores infelizmente a senhora prefeita não deu conta do recado justamente pela falta de planejamento e o que aconteceu com o nosso país inventaram esse PAC agora para eleger a Dilma inventaram muitos projetos mas sem recursos então você tem que providenciar a medida provisória para poder orçar esses grandes investimentos aí que o governo federal lançou na época do PT administrado pelo PT e hoje o presidente Michel Temer e toda a equipe ministerial está tendo dificuldade está fazendo os cortes das reformas administrativas e infelizmente muitos projetos grande parte deles sem recursos o que acontece com o PAC quer dizer nem a prefeita de Valparaíso Alucimar que hoje é do Partido dos Trabalhadores conseguir a liberação dos recursos nem lá hoje nós temos um PAC de 116 milhões já foi conveniado contrato assinado mas só que não conseguiu liberar e agora essa semana na terça-feira eu estive como ministro justamente para a gente ver agora nesse final de ano eles estão vendo a questão orçamentária se realmente existe o recurso para poder liberar aí para que a gente possa licitar o ano que vem iniciar esse grande investimento que vai atender o Complexo Anhanguera que é o Bairro Anhanguera e o Bairro Céu Azul em Valparaíso mas nós estamos aí com o nosso deputado Célio com o nosso senador Hilde que tem uma aproximação muito grande com o presidente Michel Temer e aí nós esperamos que possamos realizar esse e essa obra é o que? infraestrutura águas fluviais desasfalto o que que é? essa obra é rede esgoto com a construção da ETE a estação de tratamento junto com o município de Novo Gama o esgoto calçada meio fio o asfalto e águas pluviais que hoje quando chove naquela região casas são alagadas o prejuízo é muito grande então a solução é esse PAC e nós estamos correndo atrás de recursos para que esse PAC realmente possa ser beneficiado agora com relação ao Valparaíso o que eu falei foi a falta de planejamento Valparaíso hoje tem um grande problema uma cidade endividada e a gente precisa dar uma atenção especial e consertar fazer um enxugamento na máquina administrativa planejar para que a gente possa corrigir e a comunidade de Valparaíso ser assistida com os benefícios do poder público bacana agora 1,29 sim tem mais uma pergunta aqui que tem a ver com o planejamento aqui não se identifique aqui mas ele faz o seguinte com relação a segurança pública do Valparaíso de Goiás hoje se rouba um carro a cada minuto a praça da etapa A é um ponto de venda de drogas e só a polícia não vê ainda falta confiança na polícia e eu e minha família não acreditamos na instituição então o que fazer para mudar essa realidade cada dia é mais comum no nosso município e o transporte público ele também pergunta que não existe ele não se identificou mas faz esse questionamento aqui para o Pabio vou fazer o seguinte Pabio vou para um break na volta você responde o nosso ouvinte combinado? combinado o QFM agora uma e meia já voltamos o QFM a rádio do jeito que você gosta agora 1h35 e eu já inicio aqui esse bloco dando um jeito aqui no nosso WhatsApp o 993208474 pergunto para o nosso entrevistado o Pabio Mossoró prefeito eleito na última eleição do dia 2 de outubro para governar Valparaíso de Goiás pelos próximos 4 anos na verdade na verdade a pergunta a pergunta anterior que finalizamos o bloco anterior é sobre segurança pública no Goiás lá em Valparaíso do Goiás qual o planejamento segurança pública a responsabilidade é do estado mas o município também ele tem que priorizar algumas ações e agora recentemente foi formada uma turma em Lusiânia da polícia militar e o nosso município será contemplado com esses novos policiais sabe quantos homens vão para lá na região são 168 novos policiais Valparaíso eu acredito são entre 10 a 15 novos policiais e eu estive com o governador agora na próxima semana depois do dia 22 nós temos uma audiência agendada pela nossa deputada Leda com o secretário de segurança pública que vai nos ajudar no auxílio da implantação da guarda municipal porque será um dos compromissos nossos com relação à segurança pública é trabalhar para implementar e implantar a guarda municipal de Valparaíso para auxiliar a polícia militar agora eu vejo que segurança pública é uma cidade bem estruturada é uma cidade bem iluminada é uma cidade bem limpa Valparaíso Valparaíso uma cidade com todas as ruas pavimentadas hoje a gente tem um déficit no quadro de policiais em Valparaíso nós temos aí 105 policiais para tomar de conta de 200 mil habitantes meu Deus do céu tem que investir é esse o tamanho mesmo é esse o tamanho são 105 são 105 policiais para tomar de conta de 46 bairros e nós temos bairros da nossa cidade ainda que não tem pavimentação asfáltica então a dificuldade da viatura se deslocar é muito maior agora nós vamos investir vamos investir em infraestrutura vamos investir em iluminação pública vamos manter a cidade limpa organizada e isso também vai diminuir a questão da criminalidade e outra coisa também é o emprego nós temos que dar fomentar incentivar as empresas a se instalar na cidade justamente para poder ofertar aí o emprego e fazer com que a nossa arrecadação aumente e fazer os investimentos necessários e qual é a sua ideia para isso? a nossa ideia para isso é através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é buscar os incentivos governo de Goiás com o Fomentar com o Banco do Povo ele está bem sensível e quer conveniar com os municípios agora a Prefeitura o Prefeito o Secretário de Desenvolvimento Econômico tem que buscar buscar as parcerias porque hoje quem sustenta aquela cidade é o comércio então nós temos que fazer com que não é taxar o contribuinte não é perseguir o empresário é fazer com que a nossa cidade possa aumentar a arrecadação e na contrapartida fazer os investimentos necessários Rodrigo Mercúcio são 200 mil habitantes em Valparaíso? É, hoje pelo censo é 156 mil e hoje tem mais de 200 mil habitantes porque agora foi feita uma recontagem novamente nós vamos inclusive nós conseguimos mudar a faixa etária do FPM a partir de janeiro Valparaíso vai receber 4% do FPM e isso vai fazer com que a nossa arrecadação isso dá um policial para cada 1.900 pessoas são 105 policiais militares qual seria o número ideal lá se tem um estudo nesse sentido? Eu acredito que hoje Valparaíso no mínimo hoje para poder dar uma sensação de segurança melhor é dobrar o efetivo infelizmente hoje não há esse planejamento o governador já autorizou aí um próximo concurso e nós vamos brigar para que a região metropolitana de Brasília possa fazer igual porque antigamente Sandro o concurso era feito em Goiânia e lá você distribuía todos os policiais para 246 municípios e esse foi o primeiro concurso realizado na região ele foi identificado para a região metropolitana para a região do entorno então já foi um grande passo e agora é fazer os investimentos e continuar realizando esse concurso e melhorando aí a questão da segurança pública bacana eu quero saber de você a importância só para ter uma ideia segundo a ONU é um policial para cada 250 habitantes você vê como está longe está 1 para 1900 será que tem alguma cidade no Brasil que tem isso? pode ser que Brasília tenha será? acho que não 3 milhões 3 milhões 3 milhões para 15 mil mas agora o seguinte agora 1,40 eu queria saber do Pablo aqui o seguinte primeiro qual foi a importância da ajuda da deputada estadual Leda Borges na sua eleição e também se você acredita que realmente dessa vez o entorno vai poder aí fazer a indicação de um vice-governador na chapa do PSDB do estado de Goiás mas antes eu vou de música eu vou de Mayara e Maraísa nós já voltamos o QFM a rádio do jeito que você gosta agora 1h43 nós estamos recebendo aqui no Conectar do Poder o prefeito de Valparaíso de Goiás ele que foi eleito agora no último dia 2 de outubro vai governar a cidade de 2017 até 2020 é o Pabio Mossoró e no finalzinho do bloco anterior eu fiz uma provocação para ele que é o seguinte primeiro eu quero saber dele qual foi a influência da deputada estadual e secretária de estado no estado de Goiás Leda Borges na ajuda do projeto Pabio Mossoró prefeito de Valparaíso de Goiás e vou deixar você responder e eu vou com a segunda eu quero a oportunidade de mandar um abraço para a deputada que está deslocando de Goiânia a Brasília e ao esposo também Francisco e dizer todo mundo sabe que a Leda foi uma grande prefeita uma grande liderança na região nossa na nossa cidade e a participação dela no processo eleitoral deste ano foi fundamental a Leda tirou licença ficou 30 dias de férias ficou 30 dias em Valparaíso é uma secretária de estado que sabe da importância da eleição da cidade de Valparaíso acreditou no nosso nome e a Leda é uma parceira nossa há 16 anos tive o privilégio de ser vereador ao lado da Leda sei da sua competência da sua dedicação e agora a cidade ganhou com isso porque além de ter um prefeito nós temos uma deputada aliada e prova disso foi essa semana desde que ganhamos a eleição há um mês a Leda já vem marcando várias audiências com secretários do estado agora na última quarta-feira fizemos uma ação grande em Valparaíso entregamos aí mais de 1.200 cartões do Renda Cidadã à comunidade de Valparaíso que foi beneficiada então por isso a importância de ter uma deputada parceira na cidade de Valparaíso agora nós estamos batalhando para trazer para Valparaíso junto com o intermédio da deputada Leda e do deputado federal Sérgio Silveira de um colégio mais um colégio militar nós estamos aí iniciando o processo ela lá junto ao governo do estado o processo de licitação do hospital da região do entorno do Hugo que vai ser instalado em Valparaíso e certamente você vai atender Valparaíso Novo Gama Cidade Estental Luziano os quatro municípios vai atender esses quatro municípios da região do entorno mas só que ele é instalado em Valparaíso já foi feita a desapropriação da área uma briga e uma bandeira da deputada Leda junto com o nosso deputado federal Sérgio Silveira nossa cidade tem a obra do Curumbá 4 mais de 300 milhões de investimento que vai atender a comunidade nós temos três colégios estaduais estavam com as obras paralisadas agora retomadas o Instituto Técnico que é o Itergo com a obra de quase 10 milhões e tudo isso intermédio da nossa deputada Leda que foi fundamental eu agradeço a participação da Leda no processo eleitoral e agora é trabalhar em parceria para beneficiar a nossa comunidade de Valparaíso bacana muito bem agora eu queria saber de você o seguinte a gente tem visto aí circulando na imprensa já tem alguns meses o boato de que a classe política da região do entorno tem se organizado e vão fazer uma reivindicação que é indicar o vice-governador do Estado de Goiás na chapa do PSDB você acredita que essa composição possa acontecer? o entorno a cada dia que passa está mais politizado os políticos e com isso certamente o entorno vai ter mais uma vez o fator decisivo na eleição do governador do próximo governador que provavelmente seja o Zé Hélito que é o vice-governador e o entorno agora está se organizando junto com os prefeitos e com os deputados com a Leda e o deputado Célio Silveira que são os líderes da região para que a região do entorno possa realmente indicar o vice na chapa majoritária ao governo do Estado e isso ganha força a nossa região ela precisa sim de uma voz ativa hoje já tem com os deputados e certamente podendo indicar o vice quem vai ganhar vai ser toda a região e se a cidade de Valparaíso eu como prefeito e os prefeitos da região do entorno tiveram a oportunidade de trabalhar nesse sentido nós estaremos prontos para fortalecer não só Valparaíso como toda a região metropolitana vou dar um giro no nosso WhatsApp ali 993208474 Zião tem um áudio que chegou aqui se o Lula é vítima eu acho tadinho agora na sua altura ele é vítima porque se nada é dele ele precisa fazer uma doação ele pega faz uma doação devolve tudo o triplex o sítio os objetos que ele levou do palácio as contas na Suíça e passam um teriam um pozinho ali de férias com os amigos na Papudo para refrescar vítima vítima só a gente que está pagando imposto todo o dinheiro que sempre feliz o nosso ouvinte participando em nossa enquete de hoje foi a seguinte o ex-presidente Lula tem razão em dizer que é vítima nas investigações da Operação Lava Jato tínhamos aí mais uma participação e lembrando aqui a turma que a Isto É ontem veio com a seguinte manchete Lula recebeu propina em dinheiro vivo viu em delação premiada Marcelo Debrecht disse que fez pagamentos ao ex-presidente Lula em espécie recursos faziam parte do montante de aproximadamente 8 milhões destinados ao petista pela empreiteira e eu pergunto presidente Lula o que o senhor tem a dizer em sua defesa o que eu tenho a dizer é que nada é meu é todos os meus amigos e que eu estou doido para essa delação premiada para ganhar prêmio eu vou é só me chamar que eu ganho prêmio todo mundo está ganhando prêmio nessa delação me colocando e eu não tenho nada a ver com isso então se me chamarem o Sérgio Moro eu vou e para ganhar prêmio eu também quero agora é impressionante essa semana ele entrou com a ação de danos morais contra o Delcídio do Amaral exatamente está aqui no Metrópolis acessa lá metrópolis.com o petista ele cobra um milhão e meio do ex-líder do governo Dilma que é o Delcídio por ele ter mentido ao dizer que Lula agiu para obstruir a justiça eu queria falar para os meus amigos ricos quem tiver essa quantia por favor mintam sobre qualquer fato da minha vida que eu quero o Lula se processar é fácil ganhar um milhão e meio dessa forma o Delcídio foi líder do governo durante um bom período pois é né foi líder do governo Dilma era um homem forte ali do governo tanto do governo do Lula quanto do governo da Dilma Rousseff e aí ó na semana que ele faz isso com o Delcídio o Marcelo Adebrecht vem e diz que entregava dinheiro em espécie para o ex-presidente Lula brincadeira né agora Pabllo 1h49 agora eu queria que você falasse para a gente eu tenho certeza um dos maiores problemas do nosso país hoje é a saúde pública você falou aí já sobre a vinda desse hospital regional lá que vai atender toda a região do entorno mas ficará instalado ali em Valparaíso de Goiás mas eu queria saber de você fora a vinda desse hospital o que mais você pretende aí na sua gestão fazer para melhorar a saúde pública da população de Valparaíso na nossa gestão nós vamos priorizar o atendimento básico nós temos lá três unidades referência que é o Hospital do Céu Azul o CAIS no Valparaíso 2 e a UPA que atende adjacência ali dos bairros Marajó, Santa Rita e Ipanema explana assim o que nós temos que fazer é colocar para funcionar criar as especialidades o morador né que for até a unidade ter um atendimento digno ter o remédio ter a vacina que hoje não tem né então nós vamos priorizar o atendimento básico e em parceria com o governo inclusive agora Sandro o governador Marconi tem alguns meses atrasados né com repasse de convênio com a saúde de todos alguns municípios né e inclusive agora no mês de dezembro agora no dia 10 vai fazer todo o pagamento dos atrasados então nós acreditamos que a prefeitura que vai deixar o cargo agora possa colocar todos os fornecedores que fornecem para a saúde em dias pagamento de funcionários né e fazer com que a nossa gestão inicie justamente sem ter que pagar a conta do outro né isso é importante né e no nosso governo nós vamos priorizar isso não deixar faltar o remédio colocar mais médicos para atender a nossa comunidade e fazer com que a saúde de Valparaíso seja melhor bacana agora o I-51 ó o programa chegando finzinho né daqui a pouco tem baú do boca exatamente tem baú do boca na sequência França já está na área já está na área França já está na área ele está se preparando já opa França e vocês boquinha acho show de bola show de bola e eu gosto dos aerodenses viu Boquinha e coloca mais aerodenses no programa porque eu sou fã entendeu acompanhou o programa mais de uma década para você ter uma ideia hoje eu tive a oportunidade de acompanhar aqui a execução dos blocos aqui da gente fazer na mixagem hoje está diferente tá bom hoje está diferente você fez parte aí da seleção só opinando só foi só opinando bacana 1h52 e vamos despedindo por aqui sábado que vem a partir do meu dia estaremos mais uma vez aqui conectado ao poder provavelmente estaremos aí um dos candidatos à presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal vamos fazer o convite aí ao deputado distrital H.C. Almaia viu Rodrigo Bercoso vamos ver se ele vem aqui forte concorrente agradecer hoje aí a participação de todos os ouvintes aqui no nosso WhatsApp 993208474 agradecer a presença da deputada distrital Selina Leão e também do Pab viu Pab obrigado por ter vindo aqui mais uma vez você sempre está à disposição aqui de trazer os esclarecimentos para a comunidade de Valparaíso de Goiás sempre vindo aqui na Rádio QFM obrigado Sandro eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente nessa rádio uma importante rádio que a nossa comunidade não só de Valparaíso mas de todo o Distrito Federal possa saber das nossas intenções como prefeito de Valparaíso prefeito eleito e quero agradecer pela oportunidade ao Sandro ao Sião e ao Rodrigo Sião Zinhão 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 desculpa mas está tudo certo que eu falei Fábio no início quero agradecer o Plácido que é ex-vereador da cidade que me acompanha no dia de hoje quero também cumprimentar os nossos vereadores eleitos os nossos da base também os vereadores os treze vereadores que vão compor a nova mesa diretora nova legislatura a minha vice-prefeita doutora Zeli que também me ajudou bastante nesse processo tem ajudado agora também e principalmente a comunidade que confiou o voto na minha pessoa no nosso projeto e esse voto de confiança depositado no grupo pela reconção de Valparaíso ele será transformado em muito trabalho então a partir de janeiro nós estaremos prontos aí para poder dar novos rumos àquela cidade uma cidade pujante uma cidade nova uma cidade promissora e certamente vai voltar ao eixo do desenvolvimento no mais é desejar a todos um bom sábado um bom final de semana e que Deus nos abençoe olha, Pabllo tudo de bom lá um excelente trabalho na sua gestão e Zinho hoje eu vou encerrar do melhor estilo Francis Boquinha tá valendo? tá valendo segue na boa Zinho and o Obrigado.